Oi, mozada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Como que eu tava com saudade de gravar esse vídeo das coisas da China Mas, Fubá, o seu contrato com a Wish não encerrou? Encerrou, Fubá, acabou Como diz a Vanessa da Mata, que canta aquela música lá Acabou, boa sorte Então, daí eu tava fuçando o site com saudade, dando uma olhada lá, esbilinguindo Os olhos estavam até milindrosos Daí eu percebi, Fubá, que tinha ponto Porque nós fiquemos com o contrato durante dois anos Daí eu falei assim, nossa, mas juntou ponto A hora que eu fui ver, dava pra fazer mais duas compras, Fubá do céu Pois comprei, querida, arrasei no site Agora o nome é outro, né, agora é... Não, não pode falar tranqueira da China Porque daí a empresa não quer se associar de mim, né Coiseira da China, Fubá Um monte de coiseira da China aqui Então, vim aqui abrir pra vocês mais pacote, mais as coisas E é com muita satisfação que eu vou começar o vídeo agora Mentira, antes de começar, se inscreva A boneca Tem uma jaguarada que tá aí Que tá assistindo, não se inscreve Pra que assiste de clandestino, gente do céu Que feiura Se inscreva, não seja coração peludo Porque já tá escrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos do celular do sei Aperta o sininho também pro YouTube Avisar você que tem vídeo novo E vamos que vamos O primeiro, Fubá, é esse daqui Vamos ver o que que é Ai, meu Deus, tô curiosíssimo Nossa, eu perdi até o jeito de fazer esse vídeo Tanto assim, destreinado que eu tô Mas vamos lá Ai, gente do céu Eu já achei um pacotinho aqui Nossa, isso aqui é papel Peraí, mas há um pacote aqui dentro Deixa eu ver bem se não tem outras coisas aqui, né Não pode perder Vamos ver, Fubá O que que será isso? Meu Deus O que será? O que que é isso? Gente, eu não pedi isso Ou pedi? Ai, pedi Esse aqui, Fubá Parece um monte de rapinho de porco Dá pra vocês verem lá É um negócio de limpar o ouvido Você põe assim Porque o cotonete Diz que você vai limpar o ouvido É um prazer, né Eu todo dia, querido Faz uma cara de cabrito Assim, ó Coloca o cotonete E olha limpar Ai, que delícia Que é limpar o ouvido Só que diz que o cotonete empurra pra dentro a cera E esse aqui diz que puxa de volta, Fubá Só que eu pensei que era elétrico E eu tinha certeza que eu tinha comprado um elétrico Mandaram um limpador manual pra mim Eu tenho que fazer assim, ó Na orelha com o negócio Igual, lembra daqueles helicópterinhos Que vinham no pirulito, Fubá Que você fazia assim, ó Ele saia voando Como que era o nome daquele? Como que era o nome, Fubá do céu Daquele helicópterinho Que vinha assim com o pirulito? Eu não sei Eu adorava brincar com aquele Só dava desespero quando ele voava Cai dentro da casa do vizinho Que daí a gente não podia pegar mais Bom, vamos testar, né, Fubá? Pra ver se limpa a orelha mesmo Porque a minha, por exemplo, nunca foi limpada A hora que tirar a cera aqui de dentro Dá pra fazer a estátua de uma pessoa famosa Mas isso aí melhor que aquele vídeo, meu, de estátua Vocês já viram, né? Não sei se vocês já viram Dê uma olhada, Fubá No vídeo das estátuas de gente famosa Vá lá, me dê um biscoito Bom, vamos ver o maior que veio aqui Peraí Ai, meu Deus Que delícia fazer esse vídeo Gente, ajuda a dar audiência nesse vídeo aqui, ó Eu prometo pra vocês Se for um vídeo bastante compartilhado Com bastante audiência Eu tiro um pouquinho de dinheiro do meu bolso Pra poder comprar pra nós continuar Lógico que não vai ser com a mesma frequência Que era antigamente, né? Porque não tenho força pra tudo isso Mas Se eu ver que vale a audiência, né? Quem sabe? Então Depende de você, querida Aqui é que nem aquele programa de televisão Da época do Seio Porque aqui Você decide Quem assistiu, você decide, Fubá? Quem assistia, você decide Já sabe, né? Tá no grupo de risco Vamos ver aqui Vamos ver Ai, meu Deus O que será isso? Eu vou olhando os pacotes Porque eu tenho medo de jogar o produto Tá me parecendo uma coisa boa, Fubá Pelo aparpar Vamos ver Ai, senhor Ai Não Talvez Esse aqui, Fubá O que que ele é? Ele é um produto De próprio Pra limpar Rejunte Vocês acreditam? É uma escovinha de rejunte Sabe quando você sofre no banheiro? Principalmente no canto O que que limpa o bendito do canto, Fubá? A gente maceta o dedo na escovinha Pra limpar Esse daqui já é próprio, ó Ele é fininho Você gruda na mão assim, ó Parece aquele negócio que segurava Naquele brinquedo vai e vem Lembra? Você fazia assim? Já brincaram de vai e vem? Então Um beijo pro asilo que você esmora Ó Esse aqui você arrasta no rejunte, Fubá Esse aqui deve ser o completo da categoria Ainda tem uma outra escovinha aqui, ó Acoplada Eu não vou abrir agora o pacote Você vai ficar pro vídeo de testando Que tem uma outra escovinha aqui dentro É um arraso na vida da faxineira do Brasil brasileiro Nós não podemos passar desaforo mais Se for bom, Fubá Esse daqui, ó Eu vou falar bem a verdade Tô doido pra testar também Porque meu banheiro tá mandando beijo Vamos ver o que mais que tem aqui Nossa, isso aqui é um pacotão, Fubá Isso aqui é um pacotão Vamos ver do que que se trata esse pacotão aqui Um pacote dentro de outro pacote Vamos pegar esse aqui, vamos ver Ai meu Deus A gente já corta a beira do dedo aqui Quero ver Que que é, eu não lembro Ai, Fubá, lembro sim Quem acompanha aqui no canal Quem tem acesso aqui ao canal do Boi Já viu eu com a minha cafeteira italiana, né? Ou não? Ou é francesa? Não, era Já viu eu com a minha cafeteira francesa E agora eu trouxe pra nós experimentar Ver se funciona A cafeteira italiana É italiana essa? Gente, eu tô confundindo o país Que eu sou uma pessoa muito viajada Pra mim é tudo uma coisa só Eu sou acostumado a montar num avião Aeroalmoço e falar assim Nossa, mas você de novo? Vamos ver aqui Olha que bonitinha, Fubá Olha lá Que belezinha Comprei vermelha pra combinar com as coisas da minha cozinha Diz que faz um café delicioso, maravilhoso aqui Como diz o meu amigo Denis do canal Denison Diamonds É maravilhicherry Gente, eu preciso testar isso aqui Você põe o café embaixo e sai por cima Prontinho Não sei se funciona o meu café Que eu falo que vocês sabem que eu bebo café de milho, né? Eu não bebo café de café Porque senão eu saio gritando e pulando pra rua Não mentira Mas é que faz mal pra mim Bom, se vocês quiserem que eu teste essa cafeteira de outro país da Europa Que depois eu vou falar pra vocês o país que é Vocês arrasem aí que eu vou testar, Fubá Veio esse daqui também Meu Deus Eu já tô sonhando o que que é Deixa eu abrir aqui o pacote Já tô imaginando o que que seja Ai, meu Deus Tomara que seja mesmo Vocês conseguem imaginar o que que é, Fubá? Ai, senhor Eu vou abrir aqui Só uma beirinha Ai, Fubá, aí é Eu não vou mostrar pra vocês Mentira, eu vou assim Pera aí Nossa, mas um cheiro estranho que veio Não era pra tá vindo cheirando assim já É um pai de tênis finíssimo, Fubá Que não deveria ter vindo cheirando Eu sou cuspado com tênis que cheira melissinha lá Cheira morango Esse daqui veio um cheiro Cheiro de chulé de teta Meu Deus do céu Nossa, mas o tênis é belíssimo, eu acho Quer ver, ó Se for igual da foto Olha esse tênis, Fubá Meu Deus, que arraso Ai Eu nunca coloquei um desse no pé Tô viciado em tênis da China Olha, vem escrito até em chinês aqui, ó Pra quem não entende chinês Pra quem nunca viajou Aqui tá escrito Bamba Quem já usou Bamba já sabe Né, querida Tá no grupo de risco também Olha, gente E ele é tudo cheio de buraco Aqui, agora eu fiquei pensando E se pisar no cocô do cachorro com tênis desse Como que limpa Nunca mais sai, Fubá Chega a brotar uma couve aqui Não sai, Fubá Mas o tênis é belíssimo, querida Com o cocô do cachorro, sim Mas feio, jamais Então vai que vocês não estejam almoçando agora Gente Não vejo a hora de colocar no pé Vai ser esse sábado já A turma da minha cidade Olha esses tênis da China E eles falam, nossa, mas você pagou uns 800 reais Você tá famoso agora É o não sei o que do YouTube Falei, não, gente Isso aqui é 100, 100 e pouco Que vem da China Isso aqui é chinesada Que joga no lixo lá E pega e vende pra nós A sola é feita daquela espuma da Majaguara Mas é belíssimo, Fubá Adorei o tênis Gente Eu dormi com ele Primeiro que tirasse o cheiro Não tá agradável, Fubá Será que a pessoa que experimentou Não tinha lavado o pé Mas é belíssimo O próximo, Fubá É esse daqui Vamos abrir aqui Ai Esse aqui eu tava muito esperando Outro óculos Agora, querida É só no tênis e no óculos Pode tá a cueca freada Furada Daquela do elástico cansado Que se você tossir A cueca vai parar no pé Mas o óculos tá finíssimo, querida Olha lá Deixa eu abrir aqui pra não ver Olha Olha o formato dele Que bonito Como que ficou em mim Fiquei com cara de ator de Hollywood Ou fiquei parecendo o Chico Xavier Ai, eu gostei, Fubá Gente O que eu gostei desse aqui Que ele tem tipo de uma proteção Aqui, ó Tá vendo por fora aqui Que é pra sua inimiga Não luspir nos seus olhos Olha que você estiver usando ele Ai, adorei O completo da categoria Ué, mas vem Parece que vem escrito a marca No vidro do óculos Olha lá Será que mandaram a amostra pra mim, Fubá Olha lá Vem escrito aqui Ou será que Gente, vocês que entendem de óculos É normal vir escrito a marca no vidro Ou venderam a amostra de vitrine pra mim Ai, meu Deus Gente rica Por favor, Silvio Santos Vocês que entendem Escreva pra mim Se eu não vou passar vergonha na rua com esse óculos Meu Deus O dor da pobreza se eu não saber Imagina eu chegar finíssimo numa festa Achar que tá arrasando Começa a turma rica Tudo dar risada de mim E falar Olha lá, ó Deram a amostra pra cadela usar E eu lá Toda assim, né, querida Ai Vamos ver esse daqui, Fubá Eu falo que pobre não tem um minuto de paz na vida Parece que nós viemos na terra pra perecer Vamos ver Vocês me digam O que é isso daqui? Ai, esse daqui é interessantíssimo, Fubá Esse aqui eu vou até abrir Esse aqui é um cinto diferente pra grudar em calça Sabe quando a calça tá caindo? Ele não é de grudar na parte da frente Ele gruda por trás Aí você abre aqui, ó Você passa pela cintura Vamos supor que aqui seja a minha cintura Minha cintura é mais fininha Daí você prende ele no... No passador da calça Prende, Fubá E daí ele puxa a calça pra trás Igual a foto que tá aqui pra vocês verem Pra quando você precisa de uma calça Mas não pode mostrar o cinto Mas a calça tá caindo Porque você emagreceu Seja por dieta ou seja de passar nervo Mas emagreceu A gente emagreta o passar nervo também, né? Quando você termina com marido Com namorado Com amante, por exemplo Porque se você terminou com a pessoa A pessoa terminou com você Você passou nervo Emagreceu uns 10 quilos Pelo menos pra emagrecer seu corpo A pessoa prestou Eu sou assim, querido Eu gosto de emagrecer no sofrimento Não, mentira Vamos ver isso aqui O que que se trata Gente, quantas coisas? Não O que que é isso aqui? Nossa, mas eu não lembro Ter pedido um negócio Tão pequenininho desse jeito Aqui pra criança Mas vamos ver, Fubá Esse aqui, deixa eu ver O que que eu acho que é Nossa, mas pititico Pensei que era grande Esse é um primer, Fubá Pra gente passar É um negócio de maquiar Diz que é a hora que você passa Isso daqui Antes da maquiagem O seu rosto Transforma, Fubá do céu De Dunga dos Sete Anões Você vira branca de neve Diz que fica o rosto lindo Sabe aquela porcelana? Depois você passa a maquiagem por cima Diz que esse serve pra isso Então eu tô louco pra testar, Fubá Não que eu precise Mas tem hora que a cara da gente É um rebento Então eu preciso às vezes Agora esse daqui O que será? Deixa eu abrir aqui pra ter certeza Não lembro Pedi e não me recordo Ah, esse daqui Fubá É uma base Eu tentei escolher um da minha cor Isso aqui dá uma base Pra pintar o dedo, né? Porque olha o tanto que veio só Mas se for boa Depois você já sabe que dá pra comprar Mas diz que essa base aqui Ela faz pular pra cima também O que esse daqui não fez Essa aqui termina É uma dupla dinâmica É a Batman e o Robin É o Lampião e Maria Bonita Ela tem uns negócios a mais Quando eu for experimentar a base pro C Eu vou falar Daí eu vou experimentar esse E a base pra nós já sabermos Se eu sair daqui bonita Que nem macacaxita Cês sabem que funciona Então se vocês quiserem que eu teste Esse produtinho aqui Cês já Arrasa aí, Fubá Escreva nos comentários Que eu posso tá testando pro C Não que eu precise, mãe Eu testarei por vocês, querido É tudo pelo bem da ciência E por derradeiro, Fubá Vamos pegar esse daqui Ver o que que é Pera lá Deixa eu abrir esse Ai, mais um óculos, Fubá Nossa, eu não lembrei Que eu tinha pego dois Nossa, esse que bonito Parece que eu já tenho um desse Ah, não Desse não Olha esse Nossa, que óculos enorme Vê se não ficou muito grande Ah, não Eu achei que ficou bom O que cês acham? Será que ficou muito grande, Fubá? Ou tô com cara de gente rica? Gente Ainda tô conformado com isso aqui Que veio a marca aqui Cês me contem Mas esse Gente Olha isso E ele é bonito, Fubá Que vem com tipo de ouro aqui Pra todo mundo pensar que cê tem joia, né? Só que eu achei ele meio grande O que cês acham, Fubá? Tá o tamanho bom do meu rosto? Combinou? Ah, eu gostei Meus olhos e o pé da galinha Tá protegido Gente Esse é o vídeo de hoje, então Espero que cês tenham gostado Que cês tenham se divertido Tem cheio de as coisas aqui Pra testar de novo Calma que tá vindo mais as coisas Acho que dá mais uma compra Das coisas que vai vir da China E se cês quiser que eu teste alguma coisa Cês Arrasa ali, Fubá Ajuda a dar audiência Pra esse tipo de vídeo Compartilha bastante Que se tiver bastante audiência Tem que ser acima da média Fubá, se não adianta Daí eu pego um dinheiro meu Daí eu compro mais algumas coisinhas Da China E trago aqui Pra nós testarmos o vídeo Pra vocês, tá bom? Um beijo, meus queridos Obrigado por me assistindo É porque eu mandei beijo Pra vocês Que vocês vão trazer mais jeito Pro canal Arrasa também, viu? Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Eu assisto todos os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que eu adoro saber Que vocês estão felizes aí Do outro lado, viu? Tchau Até o próximo vídeo Tchau